Colegas, a situação que se vive nas escolas é cada vez mais evidente e indisfarçável. Um grande número de colegas com idades muito avançadas, com carreiras contributivas muito longas e que se querem apresentar, mas o regime em vigor não permite. Por outro lado, os colegas mais jovens querem entrar na profissão, mas o Governo não toma medidas para rejuvenescer a profissão. Tudo isto leva a que haja desgaste, sobrecarga de trabalho e, ao mesmo tempo, uma grande necessidade de medidas políticas que o Governo venha a tomar. O problema é que o Governo não quer tomar essas medidas, não está interessado em ouvir os sindicatos, tanto que, por diversas vezes, já levámos este tema da aposentação e do rejuvenescimento da profissão, mas as medidas ou não existem ou tardam em ser discutidas connosco, com os professores, com o movimento sindical. Também por esse motivo, apesar de tantos outros, é que devemos todos fazer, de forma expressiva, a greve do próximo dia 11 de dezembro. Contamos contigo. Contamos contigo.